ae primão gatão ae primão gatão, em VH o trem é bizarro assim ou não? de jeito ou não? dois, três mil carros assim ou não? o que que cê pensa? VH é de jeito ou não? antes demais esses carrinhos que tudo nós ficaria controlados nós já necessitava trabalhar mais é só carrinho, mas nem carro vem não é só top da galáxia vamos tio que bom aquilo a noite vem né assim é mas Obrigado.